Fala, galera! Aqui é o Abotinho do vídeo de hoje e estou de volta com mais um vídeo de Ready Ball 4. Esse joguinho das aventuras da bolatinha que precisa defender o mundo dos quadradões que querem transformar a Terra em quadrada. Eu parei na fase 10, bora jogar a fase 11, deixa o like, se inscreva no canal, bora lá, bora continuar jogando esse joguinho maneirão. Então, fase 11, bora lá, vamos tentar conseguir todas as estrelas, morri! Caraca, já comecei morrendo, então preciso acelerar aqui, foi... Eu preciso pular, será? Lascou! Lá, pulou! Consegui, boa demais, agora cuidado, beleza, pulou e lascou pra mim, velho. Nossa, mas já começou difícil. Acelerou, pulou, veio aqui, jogou longe, pegou aqui, correu, pulou, boa demais, consegui, acelerou. Calma. Ih, rapaz. Ó, eliminei, boa demais, agora empurrou aqui, veio aqui, pulou. Vai pegando tudo, e agora, caraca, consegui, boa demais, acelerou, pulou. Fase 11, completa. Bora pra fase 12, porque a gente tá quase zerando o primeiro mundo, né? Pulou, ó, já não consegui, lascou. E agora, velho? Empurrou pra cá, será? Empurrou pra cá, agora veio aqui, pegou aqui, pegou aqui, correu, pulou, boa demais. Olha a pedra, empurra a super pedra. Ih, eliminou os dois, agora preciso pegar a velocidade pra pegar essa estrelinha. Pulou aqui, pulou aqui, boa demais. E agora, consegui. Nossa, consegui, foi, boa demais. Nosso quadrado difícil. Ih, morreu com besta. Morreu com besta. Finalizei fase 13. E agora? Ih, rapaz. Calma aí. Dá na cabeça. Boa demais. Agora vem aqui, acelerou, pulou aqui. Mano, tô manjando demais o joguinho, tô passando super rápido as fases. E agora? Só empurrar aqui, será? Empurra rapidão. Ih, rapaz. Hum, você... Nossa. Calma. Eu acho que eu preciso empurrar mais devagar e ficar contrabalanciando o peso. Fica aqui, ó. Ó lá, já não deu certo de novo. E agora, velho? Ó, vem. Fica aqui, fica aqui. Consegui. Ih, empurrou. Empurra rápido, boa demais. Pulou aqui, pulou aqui. Pega a bandeirinha. Pula a cabeça. Elimina o super quadrado. Pega a estrelinha. E agora? E agora? Nossa, tem que empurrar assim? Hum, que legal, cara. Boa. Pegou aqui. Cai direto em cima do quadrado. Pega a estrelinha. Fase 12. 12. Fase 13 completa. Fase 14 agora. Nossa, errei, velho. Nossa, vou ter que morrer? Hum, lascou, velho. Última vida. Calma aí. Deixa eu pegar a estrelinha. Morri. Lascou. E agora? Assista um vídeo. Bora pra fase 14. Depois tem a 15. E eu zero o joguinho, cara. Vamos lá. Já percebi que essa fada é difícil. Nossa, cara. Como que eu vou fazer? Foi, consegui. Boa demais. Pega aqui. E agora? Sabe que eu empurro essa pedra? Vou empurrar na pedra. Nossa, lascou. Nossa, e agora, velho? Sabe que é só isso? Ou preciso empurrar aqui? Acho que eu preciso empurrar aqui, hein? Empurra. Boa demais. Ah, eu tinha que salvar a pedra. Hum, agora lascou, velho. Eu tinha que ter salvo a pedra. Vou ter que começar de novo, velho. Foi, consegui. Mano, eu tenho que salvar essa pedra. Eu não posso perder a pedra. Então eu empurro aqui. Vamos lá, bolatinha amarela. Empurra aqui. Boa demais. Pego aqui. E agora eu empurro a pedra, velho. Vamos, pedra. Empurra com tudo, cara. Vamos na velocidade. Eliminou tudo. Agora eu venho pular aqui, pular aqui. Pega a bandeirinha. Pula direto na cabeça do quadrado. Pula direto na cabeça desse quadrado. Eu não acredito nisso, velho. Chefão. Cheguei no primeiro chefão. Caraca. Então vamos enfrentar o primeiro chefão, que é um quadrado, cara. É só dar na cabeça dele? Morri. Nossa. Ah, não. Eu tenho que acertar ele quando ele tá com a cabeça amarela. Não, vou perder a sua vida. Ó, eu só posso acertar ele quando ele tá amarelo. Aí, ó. Nossa, ele tem um monte de vida, cara. Morri. Não, velho. Tem que começar de novo. Mano, e não é que o chefão é difícil, cara? É só pegar o jeito, ó. Eu tenho que acertar nele quando ele fica com o olho amarelo. Aí, ó. Bem facinho, cara. Mais uma vez. Pulou e deu na cabeça dele. Agora eu saio correndo porque ele vai jogar o especial. Aqui, ó. Agora é só acertar. Só acertar no especial. Ih, rapaz. Ai, dois. Nossa, agora lascou. Isso aqui é muito difícil. Aí, ó. Pô, agora ele vai ficar com a cara amarela. Não. Não, perdeu um monte de vida. Aqui, vai lá na cabeça. Vai, bom demais. Falta duas vidas. Mano, como assim? Foge, 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 foge. Ai, velho. Socorro, velho. Aqui, na cabeça. Não, ué. Mais uma vida só. Só mais uma vida. Na cabeça e... Eliminado. Eliminei o líder dos quadrados. E venci o primeiro mundo, hein? Olha o videozinho. Eliminei o quadradão gigantesco. O que é isso, velho? O ovo? Eu não acredito que vai nascer o ovo de quadrado. Próximo mundo. Floresta profunda. Bora lá. Mano, calma aí. Eu acho que eu liberei um novo personagem. Uma nova bolatinha. Liberei. Essa aqui não dá. Liberei essa daqui. Vamos jogar com ela. Foi lá. Primeira fase do novo mundo na floresta. Vamos ver a dificuldade disso, cara. Um tronco de árvore. Já elimina o quadradão. Boa demais. E agora tá fácil. Primeira fase completa. Super fácil, cara. O que é isso, velho? Uma serra. Uma super serra, cara. Sai fora a serra. Nossa. Quase que eu fui. Acelerou. Pulou. Boa demais. Vê aqui. Dá no quadradão. Dá nesse quadradão. Fácil demais. Fácil demais. Fase 17. Completa. Fase 18 agora. Tá cada vez ficando mais difícil. Essas daqui são as aventuras da bolatinha. Esmagou. Boa demais. Pulou. Esmagou. Boa demais. O que é isso? Olha isso, velho. Abri ali. Calma. Acelerou. Pulou. Pulou. Boa demais. Pegou aqui. Pega todas as estrelinhas. Acelera. Quase que eu morri. Pegou aqui. Pegou ali. Vai. Nossa. Correndo. Corre da serra. Olha isso, velho. Ai. Olha isso. A serra. Olha isso. Socorro. Nossa. Como que eu faço? Ah. É só empurrar aqui, ó. Vai cortar, será? Olha isso. Lascou. Eu acho que não podia acontecer isso. Eu acho que não podia acontecer isso, velho. Vou ter que começar tudo de novo. Ou será que não? Vou ter que começar tudo de novo, cara. Se mata rapidão. Fui cortado pela serra. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Super serra. Super serra. Porque, mano, essa super serra tá me dando muito trabalho. Comenta lá que eu vou dar um super like e responder a tua pergunta se você deixar alguma pergunta. Bora lá. Galera, me ajuda, velho. O que eu faço pra passar dessa parte? Eu acho que eu já sei. Eu acho que ela tem que passar e eu tenho que ser rapidão. Ó. Foi, empurrou. E foi. Consegui. Boa demais. Caraca, velho. Nem era tão difícil. Pulou, bateu. Boa demais. E agora? Aqui. Agora foi. Boa demais. Pulou, será? Pulou. Pulou. Consegui. Olha só. Um quadrado ninja, velho. E não é que esse joguinho tá ficando cada vez mais legal? E esse quadrado ninja não morre? Morreu. Dois hits e mata ele. Nossa. Ah, não, velho. Eu queria pegar a última estrelinha, cara. Não vai dar. Que isso, velho. Vou morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Por quê? Porque eu quero pegar todas as estrelinhas. Todas as estrelinhas, cara. Eu não vou deixar nenhuma estrelinha. Boa demais. E agora? O que eu faço aqui, velho? A cabeça. Correu. Pulou. Correu. Pulou. Cabeça, cabeça. Boa demais. Acerta. Acertei. Ah. Bora para a fase 20. Foi. Correu aqui. Pulou. Boa demais. Correu aqui. Pulou. Boa demais. Na cabeça. Dá na cabeça o quadrado. Correu o bestão. Será que a gente vai empurrando, cara? Lascou. Será que eu vou precisar dessa tora, velho? Elimina. Boa demais. Hum. Eu preciso da tora, cara. Eu não acredito nisso. E agora? Eu preciso da tora, velho. Tem que ser uma super velocidade. Super velocidade. Vai, vai, vai. Consegui. Boa demais. Boa demais. Vai, vai, vai. Boa demais. Calma. Tem que ativar aqui, ó. Foi boa. Cai direto na cabeça do quadrado. E finaliza a fase 20. Galera. Cheguei na fase 21. E são 30 fases. Até a fase 30. Para eu passar para o próximo mundo. Que é a fábrica escura. Então, se você deixar muito like nesse vídeo. Pedir para continuar. Eu vou continuar a jogar. E vou passar. Mano. Um monte de fases. Tudo as fases, velho. Batalha na lua. Tem batalha na lua, cara. Mano. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem aqui para responder todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau.